Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Hoje é dia 4 de setembro de 2015, eu estou falando diretamente das Blue Mountains na Austrália. São 10 horas da manhã, está meio frio, 10 graus, e chegamos aqui nas Blue Mountains com esse visual maravilhoso, impressionante que vocês podem ver. Ali tem um bondinho, também chamado de Cable Car, que nós vamos daqui a pouco, e esse visual é impressionante. Sem palavras, mas uma grande atração, uma grande maravilha aqui da Austrália. É isso aí! Valeu! Lá vamos nós, Scenic World. As atrações, Skyway, Railway, Cableway e Walkway. Scenic Railway, lá vamos nós! Vamos nós, maneiríssimo! Vai ser divertido! Vamos entrar naquele tunelzinho ali, logo logo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.